Música Estamos no nosso quadro Receita Saudável e o Rodrigo, nutricionista da cidade de Tupã, está aqui novamente conosco. Bom dia, Rodrigo. Obrigada pela sua participação. Bem, e você? Eu que agradeço. Bom, hoje você vai falar de uma geleia... Geleia funcional de morango. De morango, olha só. E essa geleia é para ser consumida no café da manhã ou até no lanchinho da tarde? Isso, pode ser consumida com torrada, com pão, com bolachinha. E assim, qual é o diferencial dessa geleia? Fala para a gente dos ingredientes dessa geleia. O diferencial dessa geleia é a chia, né? Ela é composta por morango, açúcar mascavo e a chia. Só esses três ingredientes? Só os três ingredientes. Olha, facinho para fazer, né? E essa geleia não vai ao fogo, ela é só no liquidificador mesmo, ela é bem mais simples. Certo. E essa geleia, por exemplo, por quanto tempo eu posso consumi-la? É recomendado dois dias na geladeira. Dois dias? Não passar disso. Não passar disso. Porque senão pode estragar e pode vir a prejudicar a saúde. E a questão da chia? Fala um pouquinho para a gente. A chia traz um benefício muito legal para a saúde, né? Sim. A chia é rica em ferro, rica em cálcio. Ela tem seis vezes mais ferro do que o espinafre e três vezes mais cálcio que o leite. Nossa, então vamos consumir chia. Sim, vamos consumir chia. Mas assim, sempre ela tem que ser colocada em alguma receita, é isso? Sim, sim. Assim como tudo na nutrição, o excesso faz mal. Então a gente... A gente tanto pode utilizar ela numa receita doce, no caso como essa, como numa receita salgada? Sim, ela tem diversos usos no caso. Então vamos lá, fala aí. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai cortar o morango aqui, né? Para pôr no liquidificador, tirar o cabo do morango. Esse morango não precisa necessariamente estar bem maduro, né? Ele está... É, não necessariamente. Esse daqui está bom. Rodrigo, a chia, ela vai dar esse tipo... Uma geleia? Ela dá essa consistência? Isso, isso. Ela quando é batida no liquidificador, ela solta um pouco do óleo, o que dá a consistência para a geleia. Nossa, eu achei que tivesse que dissolver em alguma coisa, não. Não, não. Com a chia, não. Só bater ela que já fica no ponto de geleia. Legal, legal. Ela fica um pouco mais molinha, mas fica no ponto de geleia. Bom, vou jogar então aqui o açúcar, duas colheres de sopa e a chia também duas colheres de sopa. Aí é interessante a gente deixar também um pouco de morango para fora. Eu gosto de amassar com o garfo para dar aquela carinha do morango mesmo. Se você comer, você sentiu os pedacinhos. Bom, agora a gente vai amassar um pouquinho aqui dos morangos aqui mesmo. Para dar aquela carinha de morango mais natural. Você vai amassar e depois você vai jogar... Isso, depois eu jogo junto com a geleia. Rodrigo, e a questão do pão? Nós temos aqui esse pão, um pão de forma normal, né? Qual a diferença para quem está de dieta, para quem está querendo perder peso? O pão normal do pão integral? O pão integral é mais rico em fibras. Não quer dizer que ele é menos calórico. É muito importante a gente estar olhando sempre a embalagem, a tabela nutricional e ver o que a gente está buscando. Se a pessoa é impertência, buscar menos sódio. Se a pessoa está procurando emagrecer, buscar menos gordura e menos perguridade. Então não quer dizer que esse pão tenha mais caloria do que o pão integral? É, ele varia de marca para marca e do tipo de pão para o tipo de pão. Mas a questão de fibras, o pão integral, ele sempre é mais rico em fibras. Tá certo? Agora a gente vai jogar aqui a nossa... Bom, agora você vai misturar aqui. Isso, agora a gente vai jogar os pedaços de morango que a gente amassou com o garfo. Hum, já está um cheirinho legal. A gente vai jogar aqui. E me diz uma coisa, para eu guardar, né? Para quem vai guardar, são dois dias de hoje para amanhã. Eu posso guardar assim aberto ou o ideal seria guardar... Não, é recomendável fechar em uma embalagem de vidro. Um potinho de vidro. Deixar ela fechada. Isso por dois, no máximo dois dias. No máximo dois dias, né? Eu vou provar com a torrada, tá? Olha que cheirinho bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Rodrigo, uma delícia. Olha, gente, você que gosta de geleia, gosta de comer uma geleia no café da manhã ou à tarde, faça isso daqui porque é super natural e funcional, né? Sim, funcional. Todos os benefícios da chia. E para a semana que vem, o Rodrigo estará aqui conosco, qual vai ser a receita? A gente vai trazer um brigadeiro de biomassa de banana verde. Olha só, um brigadeiro. Mais uma receita fitness aí para o pessoal. E você gostaria de deixar um recado, né? Isso. Quem quiser procurar receitas fitness, dicas de suplementação, segue lá no Instagram. Nutri Rodrigo Gama. Tudo junto. Só seguir. Obrigada. Olha só.